Vamos lá falar com o Willian, uma partida difícil lá contra o Grêmio, né? Mas tu fez um baita de um gol ali, como é que foi essa? Foi meio que um fit todo torto, eu vim a cruz da minha raiva. E daí eu bati embaixo da bola, a bola subiu, o goleiro espalmou. E deu a bola, foi mão de alface nele, e deu a bola entrou no gol. Pelo menos deu sorte, então pelo meio mal, mas deu certo. E a partida, o que que faltou? Será que faltou? Faltou ter menos medo da bola, e também teve um jogador nosso que estava meio... ...dormindo, porque é um monte de bola, não é o seguinte, porque a gente tem bastante medo. Não está aí o Willian, ele que fez um golaço contra a equipe do Grêmio.